Sábado é dia de quê? Beleza! Dona Maria Virgílio e Andréia foram no ânimo cuidar da beleza Olha a realidade como a gente acorda a carinha inchada, né? Vai sem filtro Sem filtro, sem nada Daqui a pouco eu vou mostrar, olha Os meninos já estão aqui com acho que são formandas São formandas? Sim Formandas aqui, ó Iram tá com o Alvaro Já a gente tá com a dele Não, tá aqui no lavatório Né, Mi? Vamos começar nosso dia Vamos ir Vamos coisa linda Começar nosso dia, bebê É pra ele fazer o quê? Pra ele fazer algo Eu pensei que era um dia fazer Fazer... Fazer a unha não Vou ajeitar Porque já tá feita Toda vez que ele vem ele diz isso, olha E os sapatos, essa coisa já deve estar no celular Eita Fechando, né, Vitória Eita Fecha Vem aqui Só vem aqui E a senhora gosta daqui Gosta daqui Gosta Eu te consultar Agora eu tenho que fazer algo Arrasou Quem tá aqui se cuidando Deixa eu ver se alguém já sabe quem é Fazendo selagem Vou mostrar de costas Fazendo a manutenção da unha de gel, né, Michelle? Isso mesmo Deixa eu ver se alguém sabe quem é É André, minha gente Esse sorriso que todo mundo ama Oh, meu Deus Tô aqui no dia de princesa, gente Ela merece, ela merece Então se cuidar Menino, e ele tá aqui, ó Vai fazer a unha, Vigílio? Vou ajeitando Boa Aqui no ânimo, menino Michelle, você arrasa Você vai fazer a unha Já tá feita Já tá feita Michelle, ó Gente, olha com que eu tô aqui Michelle vai dar uma ajeitadinha aqui nas minhas unhas, né, Michelle? Isso, vamos fazer essa manutenção Obrigada, viu, Michelle? Pra vocês de almoço Comidinha deliciosa Do açougue de Santa Rita Além das carnes, gente Dia de hoje e amanhã Tem galeto Tem copina brasa Tem picanha Vinagrete As poções Aqui, ó A comida é o quê? Gostosa A comida é gostosa? Eita Pra Andréa Como tá linda Gostou dos cuidados do ânimo Vocês são demais Olha o chá Deixa eu mostrar Ó pra aqui Gente, minha Acabou de fazer Acabou removendo, não foi? Foi Removendo Porque já tinha um tempo Porque quando tem um tempo É necessário, né, Michelle? Resolver Depende da situação do alongamento Aí a situação do alongamento dela Tava precisando mesmo fazer a remoção Aí a gente fez uma nova aplicação de gel na Tips E fizemos encapsular Maravilhosa Tá maravilhosa Amei, amei E o cabelo? E o cabelo? Oh, mulher Dia de princesa Um dia de princesa Você merece Obrigada Maria, gostou? Gostei Já é a segunda vez que eu tô comendo aqui É, ela tá vendo Eu sou de Santa Rita Até comigo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto